Eu quero chamar aqui pra cantar uma música comigo aqui Os meus parceiros Eu não posso terminar o show sem chamar os meninos pra cantar aqui Uma salva de palmas por favor Breno e Caio César Chega pra cá os meninos E meu irmão Os meninos Quem que é o Breno? O Breno tá inteiro de preto hoje Tô de camisa pra dar um diferenciado Eu nunca sei quem é o Breno Nem o Caio César Quem tá solteiro bota a mão pra cima Porque os meninos Os meninos são gêmeos Acho que nem vocês sabem quem é vocês mesmo Pior que eu vejo foto nossa gurizinha Aí eu fico na dúvida Na verdade depende do dia Hoje que a gente tá na cachaça Aí confunde, eu mesmo me confundo com ele Sério? Tá brincando Tem foto que é complicado Tem foto que tá meio de lado Não fica na dúvida A quem é quem? A minha marcação do Instagram Quando eu vejo que tá bonito Eu falo que sou eu Quando eu vejo que tá feio Eu falo que é você Esse aqui é você Boa, você é boa Prazer receber vocês aqui Eu tava ali tomando uma cachaça Eu vi que vocês estavam tomando o show inteiro Não tem como não beber no seu show Não fica ali Alô, Yugni Você tá levando os meninos pro Malcaminho Que eu tô sabendo É difícil aguentar Eu falo que o povo aqui do Nordeste Tem um rim a mais É o pessoal que gosta de beber Fígado Fígado, rim, tem tudo a mais Sempre um dois Galegui já tem uns 10 anos Que tá bebendo todo dia sem parar Vamos cantar? Bora, quer fazer? Vocês que mandam Tem uma composição nossa Que tá tocando no Brasil inteiro Que o Caio teve o prazer de escrever E o Gustavo Milto gravou Que é Anti-Amor Anti-Amor A gente pode Podemos fazer ela no ritmo mais acelerado Bora, eu já vi como é que você faz Já fica bom demais Essa é boa Sucesso na voz dos meninos Aqui é o Breno e Caio César Composição de Breno e Caio César Pro Brasil inteiro Anti-Amor Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já menti algo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci ao máximo E aquela loucura De mudar pra salvar E esquece Que eu tô de calor Você fez uma cozinha maior Mas o cara dorme no reloque E esquece Tô pra fora Joga mais Coração Receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tô bem Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor É Coração Receito De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tô bem Funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente Eu sou paciente MESC MESC Onde eu ganho Alta Nem sinto mais Safada MESC Onde eu ganho Alta Só quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Faz barulho Entra ali Tá bonito Até oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tô bem Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor Coração De oito e oito horas Uma dose Eu sou paciente Já tô bem Funcionou Eu sou paciente Coração Meu doutor PESC Onde eu ganho Alta Nem sinto mais Safada Nem sinto Nem sinto PESC Onde eu ganho Alta Nem sinto mais Só falta Coração Receito PESC É É É É É É Breno e Caio César Só um bebê Respeito Embaixador Obrigado Gostou gritar Ui Bom demais Gente É muito fã Você tá doido Salva de palmas Pro Breno e Caio César Salva de palmas Pro Gustavo Lima Viu Sucesso Tem que respeitar Embaixador Só tem um Vamos juntos Irmão Obrigado Pelo carinho Pão te encontrar Viu A gente que se conhece Quais Tamo junto Abraço pro Hulk Abraço pro Hugo Tamo junto Cada dia que a gente se encontra A gente tá diferente Vai mudando Tá fazendo uma linha do tempo Já já Faz a linha do tempo É melhor Vamos passar no telão Valeu meu irmão Obrigado Deus abençoe você Viu Tamo junto Feitos igual E o Gustavinho Embaixador O Gustavo Ok Ok Ó Obrigado.